Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês produtinhos que eu usei muito, muito, muito no mês de abril e eu super recomendo, tá bom? Então, pra você que já curte esse tipo de vídeo, já chega deixando o like aqui pra mim, tá? Porque isso me ajuda muito. Se inscrevendo aqui no canal também, pra você sempre ficar por dentro de todas as novidades. E, claro, me seguindo lá no meu Instagram pra gente ficar mais pertinho, combinado? Eu vou deixar passando aqui pra vocês. Então, vamos lá comigo pro vídeo. O primeiro produtinho que eu vou mostrar pra vocês é que eu tenho maquiagem, eu tenho produtinho de skincare, tenho perfume hidratante, enfim. Vou mostrar por ordem aleatória. E o primeiro que eu quero mostrar pra vocês é essa base que eu comprei da Francine Elk, tá? Eu vou deixar o nome de todos os produtinhos certinho aqui pra vocês. Essa base Real Filter da Francine Elk é maravilhosa, gente. Ela é muito boa. Ela parece uma cola, assim, na pele, sabe? E dura o dia todo, é incrível. Ela é uma base mate. Então, assim, pra você que tem a pele muito seca, muito ressecada, fica aí a dica que é uma base mate. Então, talvez seja necessário você aplicar um hidratante mais potente pra não ficar tão esturricada. Mas a minha pele não é extremamente oleosa, minha pele é de normal a mista. E, assim, eu consigo usar ela de boa, ela não fica ressecada, ela não fica repuxando na minha pele. Então, é uma base maravilhosa que dura muito e eu super recomendo pra vocês. A minha cor dessa base é a C03, tá bom? Maravilhosa demais, super aprovada e eu usei muito, muito, muito nesse mês. Próximo produtinho também que eu usei muito, muito, muito nesse mês foi esse pó solto aqui da Boca Rosa. A minha cor é o Mármore 01. Gente, esse pó é maravilhoso. Ele é um pó que ele sela na medida, sabe? Ele não acrescenta muita cobertura. Ele é um pó mais pra selar mesmo a pele. E ele é um pó que ele sela bastante, gente. A pele fica super sequinha também o dia todo. É um pó que ele não pesa a maquiagem. Ele tem uma textura levemente amanteigada, que faz a sua pele ficar com aquele acabamento de veludo, sabe? É maravilhoso esse pó. Eu super recomendo pra vocês. Se eu não me engano, tem três cores, tá? Essa cor aqui é a mais clarinha que eu comprei. Ok, maravilhoso. Mas dá pra usar aí até, tipo, morena claro. Dá pra usar também essa cor aqui. Super recomendo pra vocês, gente. Maravilhoso mesmo. É um dos meus queridinhos aí nacionais. Agora um próximo produtinho. Vamos para a skincare. Um produto, gente, que eu comprei esse mês. Eu estou simplesmente apaixonada. E eu recomendo pra todo mundo. É esse serum demaquilante da Biore. Tem desse aqui da embalagem roxinha que eu vou colocar aqui pra vocês. É basicamente a mesma coisa. A única diferença é que esse aqui é um serum. E o outro é um óleo. Só que ele é um serum, assim, menos oleoso. Mas ele é oleoso. É exatamente esse toque oleoso que faz tirar a sua maquiagem. E aí como é que você usa, né? Você tá perguntando como é que usa isso aqui. Com a sua pele, por exemplo. Eu estou maquiada aqui. A minha pele tá seca, né? Coloco uns quatro pumps. É o suficiente pra limpar toda a minha maquiagem. Coloco uns quatro pumps na mão. Espalho nas duas mãos. E aí eu venho massageando o meu rosto. Fazendo movimentos circulares aqui. Tirando o rímel, o batom. Realmente eu faço toda uma massagem na minha maquiagem. E é exatamente isso que você vai fazer. Você vai fazer toda essa massagem. Quanto mais tempo você puder ficar, melhor. Mas assim, tipo, em questão de segundos, né? Só de você massagear todas as áreas, já vai ficar 100%. Mas quanto mais você fizer, melhor ainda. Porque também é um serum que ajuda muito no escravinho, gente. Muito mesmo. Eu tô vendo muita diferença. E assim, no meu nariz, sabe? Aqui no queixo. Eu tava com um cravinho muito resistente aqui no meu queixo. E eu consegui tirar passando esse demaquilante. Então assim, é surpreendente a qualidade, sabe? Os benefícios que tem. Então pra você que pode, vai aí. Tira um tempinho. Fica massageando bem o seu rosto mesmo. Que vai ficar 100%. Depois é só você vir com um pouquinho de água na sua mão, né? E você continua, né? Aquela sua massagem com um pouquinho de água na mão. Depois é só você passar água normalmente. Gente, só lavar mesmo o seu rosto. E a sua pele fica 100% limpa. Gente, é incrível. Aqui na própria embalagem diz que você não precisa aplicar um sabonete pós o uso do serum. Porque realmente não deixa a pele oleosa. A pele fica super top. Não fica com resquícios de maquiagem. Não fica com resquícios de batom. Então assim, é um produto que eu nunca mais vou deixar de ter. Mas eu gosto muito de aplicar um sabonete depois. Mesmo falando que não é necessário. Eu gosto de aplicar porque eu já tenho uma pele que tem tendência à acne. Então faz parte do meu dia a dia aplicar um sabonete independente. Se o demaquilante está falando que não precisa. Então eu sempre coloco um sabonete depois. Mas caso você não tenha ou você não quer, não tem problema que só o serum já vai ficar 100% aí a sua pele. Tá bom? Amo demais e super recomendo. É um dos queridinhos assim, tipo, da vida, do mês. Super recomendo de verdade pra vocês. E um outro produto, já emendando, né, nessa parte de skincare. Eu comprei esse sabonete que se chama Marshmallow Chip, também da Biore. Esse aqui da embalagem amarelinha, gente, por algumas pesquisas rápidas que eu fiz na internet, falam que ele é ótimo pra quem tem a pele bem seca. Porque ele limpa, mas não deixa a sua pele tão meio esturricada, nem seca demais. Bom pra peles sensíveis e bom pra peles mais secas, sabe, mais ressecadas. Enfim, é um sabonete maravilhoso. Ele é um marshmallow real. Ele tem uma textura de espuma na mão que parece um marshmallow, é muito incrível. Ele é líquido, tá? E muitas pessoas, eu vi alguns comentários no site, eu vou explicar pra vocês o que que acontece. Ele tem aqui falando que você não pode encher mais do que essa margem azulzinha. Então eu vi muitas pessoas falando, ah, mas o produto não vem cheio. O produto não pode vir cheio, entendeu? Ele é líquido. E o líquido não pode passar dessa margem azul. Por quê? Porque esse produto precisa desse espaço vazio pra fazer essa espuma. Então se ele vir até aqui cheio, ele não vai conseguir fazer essa espuma. Então por isso que tem que vir até aqui. Eu vi muitos comentários no site falando que o produto vinha na metade. É porque tá falando na própria embalagem, tá, gente? Então já saem as dúvidas aí. Ele é um produtinho líquido, mas assim que você aperta com essa válvula, é essa válvula que faz todo o paranoia ali, você tem um marshmallow, uma espuminha na sua mão. E aí você pode aplicar no seu rosto. É um sabonete muito bom. Ele limpa, mas sem agredir. Deixa a minha pele muito aveludada, muito gostosa. É uma sensação de pelezinha de bebê, sabe? Amo demais, eu super recomendo. Tem o rosinha, tem o roxinho também. O roxinho eu vi muitas pessoas falando que era bom pra quem tem a pele oleosa. Então pra você que tem a pele aí mais oleosa e tal, vai no roxinho. Mas esse aqui também é muito bom. Super recomendo pra vocês. Próximo produtinho de maquiagem que eu amei demais, que eu estou amando demais, gente, é esse corretivo da Fenty Beauty, tá? A minha cor é a 140, maravilhoso esse corretivo, gente. Maravilhoso mesmo. Não tem um cheiro muito bom, assim, tem um cheiro de química. Mas enfim, ele cobre na medida, não fica over, não fica pesado, mas cobre bem, sabe? Camufla bem as minhas olheiras. Só elogios pra esse corretivo aqui. Eu tenho que ficar dosando um pouquinho porque não é barato, né? Então assim, eu tento usar aí. Mas quando eu vou sair e tal, no meu dia a dia, eu tento usar outros. Mas é um corretivo que vale cada centavo. Amei demais e super recomendo pra vocês também. Agora indo pra parte de perfumaria. Esse lançamento, gente, assim, foi o lançamento pra mim. Olha isso, olha quanto esse perfume tá usado. Eu peguei hoje pra usar de novo. E aí, eu e a minha mãe, a gente falou Caraca, o perfume tá muito usado já, gente, tá quase na metade já, socorro! Esse lançamento é perfeito. Ele vai muito na vibe do Scandle, da Jean Paul Gaultier. É um perfume maravilhoso. Ele é um doce, sabe? Amendoado, gostoso, sensual. Nossa, perfeito! Tira a tampa e já exala no ambiente. É um perfume realmente muito bom. Esse diva esplêndido aqui da Dora. Eu tenho resenha completinha falando tudo, tudo, tudo que eu achei desse lançamento. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no meu box de informações. Ou no primeiro comentário fixado, que vai ser o meu comentário. Pra você assistir e entender tudo, tudo, tudo do que se trata essa fragrância aqui. Mas é uma fragrância maravilhosa. Bem doce, bem sensual, bem moderna, bem mulherão, sabe? Aquela mulher que sabe o que é, que chega chegando. É isso, recebi muitas elogias com ele. Enfim, gente, maravilhoso. E é um perfume que nunca mais eu vou deixar de ter aqui na minha coleção. Um hidratante que eu estou amando usar, que logo quando eu comprei eu não gostava muito. E já já eu vou falar o porquê. É o Prelude S Blanche. É um hidratante que está descontinuado, mas eu acredito que você pode encontrar em algum site por aí ou com alguma revendedora. É um hidratante muito gostoso. O cheiro dele é sensacional. Por que eu não gostava tanto dele? Por que eu não usava tanto ele? Porque eu sou um pouco exagerada sem tudo, sabe? Em maquiagem, em perfume, hidratante não seria diferente. Eu aplico muito hidratante. E esse hidratante tem uma textura bem oleosa. Então me incomodava, porque eu achava que não secava na minha pele e ficava aquela coisa oleosa, sabe? E me incomodava muito. Só que eu aprendi a ser um pouco mais descontrolada e eu aplico ele em menos quantidade. Realmente eu aplico só um pouquinho na minha mão e tento espalhar em grandes áreas do corpo para ficar bem espalhado e não ficar com essa sensação oleosa. Mas é um hidratante, gente, maravilhoso. Tirando essa parte, é mais em questão de você conseguir dosar, de você saber dosar a quantidade. É um hidratante que ele fixa muito, que ele projeta muito bem também. Ele tem um cheirinho de sorvete de baunilha, sabe? Realmente é muito gostoso, bem cremoso. Não vou falar muito dele, né? Porque tá descontinuado. Mas enfim, gente, se vocês acharem, pode comprar que é sucesso. Esse aqui eu comprei no site da Eudora e não faz muito tempo que eu tenho ele. Acredito que eu comprei esse ano ainda. Então, assim, pode ser, né, que a Eudora traga e fique disponível no site. Acredito que no momento não está, mas aí vai de vocês procurarem por aí na internet para ver se vocês encontram em algum site. Realmente é um hidratante maravilhoso. Eu quero muito que você comente aqui embaixo se você já teve a oportunidade de conhecer, de experimentar, que eu quero muito saber. Próximo perfume perfeito que eu estou apaixonada. Inclusive, vou até passar um pouquinho aqui, gente. Ah, eu amo ele. Esse aqui é o Biografia Encontros. Ele é um perfume, assim, meigo, feminino, mas na hora que eu aplico ele, tipo, apliquei agora, ele exala de uma forma que invade todo o ambiente. Eu tenho várias amigas, assim, que acham muito legal esse meu jeito de me arrumar e tal, e de me perfumar, de estar sempre vaidosa, cuidada e cheirosa, enfim. E elas sempre ficam falando que eu sou uma pessoa muito cheirosa e tal. E aí elas estavam querendo muito comprar um perfume. E aí eu peguei os perfumes aqui que eu tenho na minha coleção, que são fáceis de agradar, e eu levei pra elas experimentarem. Eu saí de casa, gente, com, assim, com sete, oito perfumes dentro da bolsa, só pra elas experimentarem. E aí todas gostaram muito desse. Realmente é um perfume muito agradável. E quando elas passavam... Eu levei pra igreja, pra vocês terem noção. Quando elas passavam na igreja, o perfume exalava na igreja toda. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos parar, porque o povo daqui a pouco vai expulsar a gente, né? Porque tem gente que se incomoda, que não gosta, enfim. E aí é um perfume que quando passa, gente, exala de uma forma muito gostosa. Ele é um perfume bem resistente, assim, ele fica bem na pele. Não é um perfume água, chuchu, nada desse tipo, mas ele tem um toque mais suave, mais meigo, né? Mais princesa, como eu falei pra vocês, mais feminino. Não é aquele toque doce, exagerado, nada do tipo. Mas é um perfume que fica, se projeta muito bem. E, assim, no primeiro momento que você passa, exala em todo o ambiente. Então é um perfume maravilhoso, que eu também super recomendo. Vou deixar o link também aqui embaixo pra vocês assistirem certinho. Fiz uma resenha completinha dele. Enfim, amei demais ter usado ele nesse mês de abril. É um perfume que, com certeza, sempre vou ter aqui na minha coleção. Continuando um pouquinho aqui em maquiagem, quero mostrar pra vocês uma paletinha de sobrancelha. Essa aqui, gente, é da Avon. Tá? Paleta de sobrancelhas. E a minha cor é a cor escura. Essa paletinha, na verdade, não é minha, é da minha tia. Só que eu gostei tanto dela que ela doou por algumas semanas pra mim, né? E essa paletinha é muito boa, assim. Eu acredito que ela é um pouco escura pra mim. Pra mim teria que ser um tom mais claro, né? Uma média ou uma clara aí. Mas eu consigo usar bastante essa sombra aqui do meio. E fica bem boa, assim, na minha sobrancelha. Eu passei hoje, mas eu passei já faz tempo. Então, assim, não tá 100%. Mas é uma paletinha que eu amei demais. Essa aqui é um serum vinho que você passa antes, né? E depois você vem com a sombra. É uma paleta maravilhosa. Tem uma pigmentação muito boa também. Quando eu for comprar pra mim, eu vou comprar um tom mais claro, né? Porque acaba que eu não consigo usar os dois tons que tem disponível. Mas é uma paletinha que eu super recomendo pra vocês. Eu usei demais nesse mês. Próximo produtinho que eu estou usando demais também é esse blush da Detone. Olha que linda essa embalagem, gente. Parece um brinquedo, né? Parece uma coisa assim meio de Barbie. É muito bonita. Esse blush aqui, gente, é um blush cremoso. Ele tem umas leves partículas de glitter, né? De brilho dourado e que fica maravilhoso. Eu tento dar uma caminhadinha, né? Durante a meia semana e tal. E aí eu não gosto de sair com a pele limpa e tal. Eu sempre aplico uma base com protetor solar. E eu gosto de aplicar um blush também pra não ficar tão pálida. E aí eu aplico muito esse blush aqui nas minhas bochechas, sabe? E eu aplico também na minha boca. Porque dá essa sensação de coradinha, só que com um toque assim iluminado. É um blush maravilhoso da Detone. Eu super recomendo pra vocês. Ele tem um tom muito usável. Vou mostrar mais pertinho aqui, ó. Ele tem um tom muito usável. É um tomzinho de malva. Enfim, esse toque de brilho dourado também fica muito legal. Consegue aplicar tanto na bochecha, tanto na boca. Pode aplicar aqui na pálpebra caso você queira também. Enfim, maravilhoso. Que eu super recomendo pra vocês. E acho ele muito, muito, muito prático pro meu dia a dia. Continuando aqui em maquiagem. Essa base da Boca Rosa também é maravilhosa. Nessa nova embalagem. Eu achei que foi a melhor versão que eles fizeram. É uma base mate. Eu sinto a minha pele bem sequinha. Mas também não fica repuxenta. Não fica craquelada. É uma base maravilhosa. Eu não comprei, acho que não faz nem dois meses. E olha essa aqui, gente. Já tá seca, sabe? Eu vou ter que comprar outra. Perfeita demais. Eu super recomendo. Eu gosto muito de misturar essa aqui. Como é essa base aqui da Francine. É o que eu recomendo pra vocês. Eu amo fazer essa duplinha. Fica perfeita. Depois eu venho com o corretivo da Fenty Beauty. E depois com pó. Gente, essa dupla aqui faz a minha pele ficar muito, muito, muito boa. Hoje eu não estou usando ela. Porque eu estava na igreja, né? E eu estava tomando conta das crianças. Por isso que eu tô meio assim, sabe? Meio acabada. Porque, né? Criança é complicado. Mas enfim, eu amo cuidar de criança. Enfim, eu levo do maior jeito. Adoro. E aí eu tô... Eu cheguei agora, né? Em casa. E aí, enfim. Estou gravando esse vídeo pra vocês. Por isso que não tá 100%, né? A maquiagem e tal. Eu não usei esses produtinhos hoje. Usei outros assim, né? Pra fazer também um rodízio. E é isso, gente. Amo demais. Pode comprar essas bases, corretivo, esse pó. Que sua pele vai ficar perfeita. Combinado? Outro produtinho também de skincare que eu quero mostrar pra vocês. É essa água micelar da Niva. Essa aqui, gente, é um efeito mate. Tá falando que é solução de limpeza 7 em 1. Serve pra face, pros olhos e pros lábios. Aqui diz que limpa profundamente a pele. Demaquila, né? Que faz aquela função de limpar, de tirar a maquiagem. Purifica, refresca a sua visa. Remove a oleosidade. Controla o brilho. E eu realmente concordo com tudo que está falando aqui. Mas a questão de demaquilar, eu não acho que ela seja suficiente, assim, pra ser usada sozinha. Eu prefiro o serum que eu recomendei pra vocês. Aí eu sempre passo o serum. Depois o sabonete, marshmallow, que eu também mostrei pra vocês. E por último venho com esse produtinho aqui. Pra tirar realmente tudo, 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 tudo. Né? E depois venho com os meus outros produtinhos, né? Com ácido que eu passo no meu rosto. Enfim. Amo demais. Também super recomendo. Comprei por um preço muito bom. Acho que comprei por 20 reais. Então realmente vale muito a pena. Último produtinho que eu também amei demais. Esse perfume perfeito, amado. A do Alavie Belle. Esse aqui é o Soleil Crystal. Maravilhoso esse perfume, gente. Ele é maravilhoso. Real. Ele tem um toquezinho, assim, com cheiro de coco, sabe? Com cheiro cremoso. Só que eu acho que ele tem só cremoso. De alguma nota doce. Que eu não sei identificar o que que é. Mas eu acredito que seja alguma coisa assim. Tipo um beijãoinho, um pralinei, algo nesse tipo. E aí eu sinto também um toque floral. Que faz ele ficar muito elegante. Muito feminino. Muito sofisticado. É um perfume realmente muito maravilhoso. Que eu tornaria fácil, assim, Natura, sabe? Se eu não tivesse outros perfumes, né, amada? Então, assim. É um perfume muito bom, realmente. Que eu amo demais. Super recomendo pra vocês, gente. Foi um perfume que eu amei. Comprei no meu aniversário, né? Nesse mês de abril. Me presenteei aí com essa fragrância. E uma fragrância que eu recomendo pra todo mundo. Amo demais. Perfeita, perfeita, perfeita. E é isso, meus amores. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo carinhoso no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.